E depois de ter falado sobre o Z Flip 5 e as primeiras impressões que eu tive, hoje eu vim trazer pra vocês o teste de câmera e fotos dessa belezinha. Será que superou o Z Flip 4? Simbora então pros testes. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje é sobre ele, sobre o Z Flip 5. Eu que fiz o teste aí bastante, né, por sete meses do Z Flip 4. Amei demais a câmera dele, as gravações, porém agora a gente tem o Z Flip 5. Será que superou? Será que não superou? Será que tá melhor? Será que não tá melhor? Vale a pena a troca? Vale a pena o investimento? Então simbora pro vídeo de hoje, já rola a tela pra baixo, deixa aquele like no ano do dia. E já se inscreve e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos em primeira mão. E claro, me segue lá no Instagram e no TikTok porque rolam conteúdos exclusivos com esse meninão aí. E pra você também poder conferir os stories que ele faz, eu te espero por lá também. Agora simbora pro vídeo de hoje. Bora começar os testes aqui usando o Z Flip 5, gravando na câmera frontal em 4K 30, tá? Temos bastante coisa aí pra poder falar porque quando o celular tá fechado, coisas que funcionam com ele aberto, não funcionam com ele fechado, tá? Então preciso falar isso pra vocês. Porém já sintam aí como é a performance dele mesmo durante a gravação. Eu tô aqui usando... Era pra estar usando tripé, não era pra estar gravando com a minha mão não, porque eu comprei um tripé exatamente pra isso. Mas ok, vamos ver aí como é que vai ficar. Aqui na imagem, aqui na tela, é uma coisa linda. Só que tem hora que parece que eu tô com um lip tint assim exagerado, né? Não sei como é que vai ficar depois que eu salvar o vídeo. Mas na tela eu vejo algo bem bonito. Dá esses flashes de luz, porém eu sinto que menos, né? Comparado aí os celulares anteriores. Quanto ao Z Flip 4, não lembro de cabeça, né? É a ver com essas flashes que surgem, mas a gente sabe que a Samsung tem melhorado bastante com isso. E também quando a gente tira foto à noite, por exemplo, que são luzes de poste e essas coisas. Então, essa é a qualidade da câmera frontal. E aqui é a câmera traseira, né? Com aquela possibilidade de eu conseguir me ver aqui no visor. Também estou gravando em 4K 30. E aí aqui ele tá aberto. Aí eu consigo mexer aqui, por exemplo, pra poder me enxergar com um zoom. Não sei se isso não vai mexer na gravação, acredito que não. É mais na questão da telinha externa mesmo. E aí depois eu consigo voltar. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem noção do que eu tô falando. E aí eu consigo voltar e a filmagem, né? Eu conseguir ver todo o ângulo, né? Que a câmera está pegando. Então eu vou andar aqui pra vocês conferirem mais a questão da estabilização. Mas acredito que vai ficar realmente muito, muito, muito bom. E aí agora simbora pros próximos testes. Continuando exatamente onde eu parei no vídeo anterior. Agora eu tô gravando com a Ultra Wide. Gente, realmente é maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo um alto foco. Tem alto foco? Minha exuja aqui de bolo, de negócio de bolo. Não sei, acho que não tá funcionando o alto foco. Eu não tô enxergando direito. Mas acredito que não tá pegando. Apesar de que no S23 Ultra tem o alto foco na Ultra Wide. Mas eu acredito que aqui no Z Flip não tenha. E a mesma coisa serve pra frontal. Uma observação aí que eu não tinha falado é que também não tem o alto foco na frontal. Coisas que a gente encontra na linha S, por exemplo, da Samsung. Tem o alto foco sim na câmera frontal. Porém aqui na linha Flip e Fold também não se encontra o alto foco. Eu sou fã do alto foco, então é uma coisa que acabo sentindo falta. Eu tava falando pra você exatamente isso aqui. Tá vendo que tá aparecendo todo o ângulo aqui da câmera? Mas aí às vezes isso possa ser que te incomode. Você queira entender como tá ficando centralizado o seu vídeo. Você vem aqui ó e aumenta. E aí ocupa toda a telinha. Porém você não vai saber o que vai tá acontecendo por aqui. Mas caso você esteja gravando parada, acho que isso aqui é uma opção legal. E pra você ter o retorno de volta, você clica aqui. Acho que com a pinça, ó, não vai funcionar. Realmente você precisa apertar aqui. Coloquei agora no modo super estável a 30. Pra vocês sentirem a diferença, né, ou não, das gravações anteriores. É óbvio que a gente tem que sentir uma diferença porque é super estável. Então vou dar uma corridinha aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Vou parar e tentar fazer o 60. 60, mas acredito que o crop tem a ver com a opção de super estável. E não com a taxa de FPS. Na verdade eu estava gravando em 60 FPS. Agora eu tô gravando em 30. Porém, eu ativei o que? A ultrawide. Então isso aí já melhora a situação. Apesar do crop da lente anterior, agora eu tô usando a ultrawide. Já vejo que melhorou bastante aí. E acredito que essa vai ser uma opção mais usada. Acredito eu. E aí? O que vocês acharam? Vou dar uma corridinha aqui também. No sol de 34 graus no Rio de Janeiro. Alô, alô. Tudo pelos vídeos. Tudo por vocês, hein. Dá licença. Deixa o like. E aí? O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários, hein. Eu quero o feedback de vocês. Senão não adianta eu fazer vídeo e perguntar o que vocês acharam e vocês me falarem. Ó, o que eu tava falando pra vocês é exatamente quando o celular tá fechado, né. Que a gente consegue fazer várias coisas aqui pela telinha externa. Mas, uma coisa até que o Gabriel percebeu, né. Que eu consigo gravar em 4K na câmera traseira e frontal. Mas, quando o celular tá fechado, ó. Se eu abro aqui pra poder fazer uma gravação. Mudei aqui pro modo de vídeo. Desci aqui, ó. Eu tenho as opções do Full HD 30 e 60. Não aparece pra mim a opção do 4K. Eu achei isso bem estranho. E assim, eu não vou falar que o Z Flip não fazia isso. Porque, na verdade, eu costumava sempre gravar com ele aberto, né. Os meus vídeos curtos. Então, dá pra fazer isso. Porém, com ele fechado. A observação que eu tenho pra dar pra vocês é que ele só tem a opção do Full HD 60 e Full HD 30. Aí, digamos, né. Que eu tô com ele aberto. Aí, abri aqui a câmera. E aí, ó. Quero gravar com a câmera traseira. Mas, quero me ver. Né. Que é o que eu fazia normalmente. Então, aqui eu tenho o retorno. Mas, o celular está aberto. E, aqui sim, eu consigo gravar em 4K. Conseguiu entender? Então, se você estiver gravando com ele fechado, né. Você não vai conseguir ativar o 4K. Porém, você vai ter o Full HD 30 e 60. Essa é uma coisa que eu realmente não consigo dizer se já estava no Z Flip. Porque eu não me atentei. Mas, já está aqui. Mas, já está não. Não tem aqui, no caso. No Flip 5. Agora, com ele fechado. As opções que nós temos. Aqui é o modo de foto. E aí, temos aqui as opções do temporizador. Ó. Os modos aqui na tela externa, né. Pra foto, por exemplo. Você clica aqui e você vai ter o temporizador. Mas, bem sabemos que eu acho meio inútil de fazer isso. Porque você pode fazer a mãozinha. Mas, tem. Caso você esteja muito longe, por exemplo. O celular não reconhece a sua mão. Temos aqui a proporção da foto. Que é uma coisa que vocês têm que se atentar. Quando vocês forem tirar foto. Porque, se ele estiver assim, você vai tirar uma foto quadradinha. Entendeu? Mesmo que pareça que está em pé. Não está em pé. A foto vai ficar quadrada. Então, pra você ter uma foto exatamente nessa proporção maior. Você coloca aqui no 9x16. Pra ter exatamente como se fosse quando o celular está aberto. Deu pra entender, né. Então, eu sempre deixo aqui. Porque eu gosto da minha foto realmente toda, né. Comprida ali. Como eu já uso normalmente. Quando eu tiro uma selfie e tal. Aqui é pra ter a foto em movimento. Né. E pra desativar, você clica aqui. Aqui é pra você ter a opção da foto natural. Ou quente, né. Que a Samsung, hoje em dia, dá essa função. Então, você pode mexer aqui. Caso você não queira uma foto mais saturada, digamos. E aí, também, completa com a opção de, ó. Toque na tela para capturar. Que aí, você pode, ao invés de fazer a mãozinha. Ou falar os modos de disparo, né. Que você pode falar disparar. Aí, ele dispara. Que, no caso, acho que aqui não está ativado. Aqui, você pode simplesmente clicar em qualquer canto. Que aí, ele vai tirando. Entendeu? Mas, você também pode tirar. Por exemplo, apertar aqui do lado. Enfim, tem várias formas de você disparar aqui na Samsung. Fazer a mãozinha. Temporizador. Modos de gestos. Enfim, muita coisa. E aí, aqui. Vamos para agora, para este lado. Você vai para o modo retrato. E aí, todas as configurações normal. De sempre. Que a Samsung disponibiliza aqui. Para você colocar de efeito. E também, temos a proporção. Aquela coisa de sempre. Vindo para o outro lado. O vídeo. Aí, ele já deitou aqui. E aí, vindo para cá. Aqui em cima, tem como ativar a superestabilização. Está vendo que ele já colocou o vídeo em pé? E foi HD30. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês. Gravando, gravando, gravando. Um, dois, três, gravando. Minha curiosidade é se o vídeo vai ficar em pé. Ele realmente ficou em pé. Então, mesmo que ele esteja aqui na horizontal. Porém, quando eu ativei a superestabilização. Ele automaticamente fez eu gravar o vídeo na vertical. Então, assim. Essa é uma parte um pouco chata. Mas, ok. Porém, dá para você gravar em 4K. E aí, continuando. Tirei aqui a superestabilização. Também temos as proporções. Para você poder mexer. 16, 9 por 16. Tudo certinho. E aqui temos as opções que eu já mostrei para vocês. O Full HD e o Full HD 30. Aqui é enquadramento automático. Então, não é uma coisa que eu uso muito. Porque dá um pouco de... Sei lá. Fica um pouco tonta a pessoa, né? Então, eu não uso muito isso aqui. E, basicamente, são essas funções que você consegue acessar aqui na tela externa. Para as suas fotos e vídeos. Acabei de falar para vocês que não tem como fazer o 4K com o vídeo aqui na... Meu Deus. Na horizontal, né? Mas, na vertical, você consegue fazer, ó. Vem aqui na proporção e muda para 9 por 16. Padrão aí, TikTok, Reels, enfim. Tudo que você quiser fazer com o vídeo em pé. Aí, você vem aqui, ó. E consegue ter o 4K até o 4K 60. Então, achei que meio blen, né? Samsung poderia ter deixado isso aí padrão para vídeo deitado e vídeo em pé. Mas, parece que até o momento, somente vídeo em pé, em 4K, pela tela externa. E, claro, que a gente não pode esquecer do modo vídeo retrato. Aqui, é disponível na Samsung. Eu acho que esse take aqui, ó. Está com bastante sol na câmera. Então, não vai ficar tão dos melhores assim. Deixa eu tentar vir para uma parte que tem mais sombra. Para vocês poderem ver como é que vai ficar certinho. Mas, lembrando que nessa opção, você consegue alterar. Vou ficar parada aqui para ficar melhor para vocês, ó. Você consegue alterar a quantidade do desfoque, né? Ó. Entre menos e mais. Também tem aqui as outras... Isso aqui está muito bruto. Tem que ficar bem pouquinho assim, tipo... Só aqui. Tem os outros estilos. Esse aqui até que eu acho bem interessante. Esse aqui, apesar de toda vestigem que pode dar, eu gosto. E, por fim, o primeiro, que é esse modo mais realmente tradicional aí. Para você gravar com o fundo desfocado. E, agora, eu vou fazer a mesma coisa na câmera traseira. Só para vocês terem noção de qualidade. Mas, eu acho realmente bem bom. O recorte, eu acho interessante. Eu acho bem legal, né? Olha, dá para perceber que é no meu cabelo. E o fundo tem bastante formação. Então, mesmo assim, ele conseguiu manter um bom resultado. Na câmera traseira, exatamente usando o recurso de, né? Ter o retorno aqui na tela externa. Para poder saber, né? Se está certinho, eu acho que o mais legal de usar um dobrável é exatamente isso. Você ter o seu retorno no que você está gravando sem precisar de outra pessoa. Sem precisar, realmente, de terceiros. E, por ele ser um dobrável também, dependendo, você pode usar o modo flex. Que é o modo de você colocar ele em várias superfícies. E não precisar, também, de um tripé. É claro que não é sobre todas as ocasiões. Mas, muitas delas, você consegue tirar fotos sozinhas, de gravações, mesmo à distância. Pelo modo de gesto, justamente, usando a função do modo flex, né? Que você consegue colocar o celular deitado, de lado, em pé, de cabeça para baixo. E N funções, tá? Então, me contem aí que vocês curtiram. Esse é o modo retrato do Z Flip 5. Continuando os testes agora, né? Já à noite e no ambiente, né? Fechado. Estou aqui gravando para vocês em 4K na câmera frontal. A câmera frontal do Z Flip nunca me agradou muito. Então, vocês já estão vendo aí qual é o resultado que ele oferece. Não tem alto foco, tá? Agora simbora para a câmera traseira. Gravando agora na traseira para vocês. E aqui, eu estou usando a lente de 1X. Então, essa é a resolução que vocês terão, se vocês gravarem em um ambiente de pouca iluminação. E agora, gravando para vocês com a Ultra Wide. Então, essa é a resolução aí que o Z Flip entrega. Mesmo que esteja em um ambiente de pouca luz, com certeza está bem incrível. Eu não estou me vendo porque eu só alterei, né? A gravação, eu não parei. Então, eu fiz um material único. É uma coisa bem legal que a Samsung faz. Eu gosto porque assim a gente não precisa ter várias gravações. Eu vou ter somente uma gravação onde eu comecei com a câmera frontal e agora acabei com a câmera traseira. E aí? O que vocês acharam? E terminamos por aqui os testes. Estou gravando com a câmera traseira do Z Flip. Vou encerrar o vídeo aqui com vocês desta forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado aí para entender e também compreender a qualidade que o Z Flip entrega. Eu acredito que tenha um estilo específico para a pessoa que for usar o Z Flip. O costume, dia a dia, tudo isso tem que se enquadrar na pegada do aparelho. Ele é muito style, ele é muito de estilo. Mas realmente, agora com essa câmera... Câmera não. Agora com essa tela externa, com esse update, com esse espaço, ele sim está sendo mais interessante do que antes até. Então, acredito que vale aí. apesar de ser um celular querendo ou não, de 7 mil reais. Bom, é isso. Mais dúvidas, deixem aí nos comentários. Agora vocês lá no meu Instagram para vocês conferirem mais conteúdos feitos pelo Z Flip também. Curiosidades, truques e muito mais. Fechou? Um grande super favor. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.